Bom dia mais uma vez, meus amores, até finalizar um vídeo que vai aí pra vocês, tô começando o outro, tô com essa mesma roupa, porque tô começando o outro, porque eu quero correr com outro tempo pra me alcançar essa monetização, meus amores. Agora eu vou aqui forrar minha cama com vocês, vou varrer meu quarto, vou passar pano, vou partir, já gravei pra vocês organizar uma cozinha todinha, aí vou varrer aqui meu quarto, vou passar pano e vou arrumar aquela sala. Gente, a sala tá também precisando de uma boa limpeza, que tá toda, como é, o piso é branco, tá todo sujo, meus amores, aí vou varrer, vou passar um pano bem passado naquela sala, né, com vocês, mas já curte esse vídeo, compartilhe, deixe seu like se você ainda não deixou, se inscreva se você ainda não for inscrito, tá, meus amores? Ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, tá, gente? Compartilhe nas redes sociais com os amigos, com os parentes, convido a sua família aí pra vir conhecer meu cantinho. Tem muitas coisas também pra vocês verem aí, tá, gente? Espero que vocês gostem. Esse aí é meu dia-a-dia, né, é minha rotina, tá, meus amores? E espero que vocês gostem desse vídeo, faz um aí, que eu já tô postando aí pra vocês, né, tô enviando pra vocês aí, arrumação, organização na cozinha, uma mini faxina na cozinha, né, meus amores? E vou dar agora uma organizaçãozinha aqui na minha casa, né, arrumando o meu quarto e vou passar pano, gente. Eu ia trocar o lençol, mas não vou trocar que ele tá limpo, aí dá pra quinta ou sexta-feira que eu troco ele, meus amores. Vou ver se ele tá na hora de trocar, né, na semana, vou colocar outro, porque amanhã tem lençol pra lavar também. Aí eu vou trocar ele, tirar essa saia também da minha cama, que tá na hora, né? Aí tô fazendo arroz, esperando a carne descongelada, vou também fazer meu temperinho de caseiro, né, meu alho. Quero voltar, meus irmãos, com tudo, correr atrás dessa monetização, meus amores. E eu quero muito conseguir, em nome de Jesus, alcançar essa monetização, né, porque é três anos que vai fazer. Já tá na hora desse canal ser monetizado, né, meus amores? Eu vou na cozinha pra botar a água no fogo. Já volto, gente. Já volto, gente. Já volto, gente. Obrigado. 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 Que data é 28. Oito? Nossa, ainda. Acho que oito ouviu com sete. Não, não. A casa vai ficar na internet. Acho que oito. Sete foi de segura. Não vai parar. Manchão de... Manchão de... Manchão de... Manchão de... Manchão de... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.